Família, roupa, roupa Música Porque vêm bambinos, vêm ragazes, escolas, existem visitantes, que são muito interessantes, então é um público muito diferente. Poi, por exemplo, quando tem a Fiera de Arte a Bologna, então muitas pessoas vêm ver ele e são muito interessantes, em mais são pessoas que se entendem de pintura, então é muito vasto o público. Muitos chegam e são um pouco assim, de encontrarmos de frente a objetos, sobretudo são nature morte de Morandi, mas depois se deixam, vêm como colpidos, atratados pela profundidade dos coloridos, então certas pessoas se fixam davanti a um quadro e estão lì minutos e minutos a fixá-lo, contemplá-lo, guardá-lo, certas pessoas invece giram e vão via, mas de mais se terminam davanti a este quadro e l'amiram com muita contemplação, se posso deporre a esta palavra, então a maioria são muito colpidos, são muito entusiastas da Museu de Morandi. Porque o mais tem respeito ao ambiente, anzi, certas vezes o esigono também dagli outros, se falam mais forte ou coisas do tipo, eles se acham que é um lugar de estar um pouco atentos, de estar como se deve, segundo me. Sim, existem pessoas habituales que vêm sempre, há um senhor, eu vejo ele sempre, ele sempre vem a visitar Morandi. Sim, eu gosto, eu gosto, eu gosto de todos os museus, sinceramente, mas os quadros que me gostam do mais são os fios. Sim, normalmente eu vou para os museus quando eu viajar. Eu não sempre conheço o famoso museus em uma cidade antes de ir, e eu come across a museu e decido para entrar, não baseado no que está no museu. Outro vezes quando eu viajar, eu vou para a cidade sabendo que eu vou ir para um museu, mas isso não é algo que eu faria. Eu não viajaria só para ver um museu, mas eu vou tentar pegar um museu, pelo menos, cada vez que eu vou fazer um museu. Eu sou a presidente da Aspapy, a Associação Parma-Piacenza, em França, e eu pensei que seria bello também ver a nossa região. Somos Parma-Piacenza, agora estamos vindo em visita em Emilia-Romagna, e hoje começamos o nosso sozinho de quatro dias e por Bologna. Pai andremo de pomeriggio a Ravenna, andremo a Ferra, Parma, e assim eu espero que ognuno tenha visto tantas boas coisas. Para mim, um museu é tudo um passado, um passado de tudo o que nos deixaram. Eu procuro portar, quando posso, os estudantes ao museu, porque espero com isso, portando-os a contato com as obras, direttamente, vere e autenticas, não reprodutas, digamos assim, motivadas, maiormente, ao seu protagonismo, no sentido artístico, e, então, ao desiderio de esprimersi, de aprender os linguagens, de esprimersi com os linguagens que aprendem, de compreender como outros e, portando-os, eles têm conseguido grandes resultados de qualidade estética, artistica, expressiva, através da visão diretta do que foi produzido nesse sentido. O que é 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 o que é. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é que é a minha vida? Quasi 100. Quanto é que são 100? 100. Não, não são 90. É 100. É 100. São tantíssimi. E sabe de quem é essa origem? Não, eu não tenho 100 anos. É o que é o senhor Giorgio Morandi. E não me parla com a sua artista. Não. Não sabe o que é. Não sabe? Vi svelo o segredo, mas não dite aqui. Não sabe o que é. Comum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto